Way too hard, now I'm free Bom dia, amores! Eu tô aqui em casa E são algo em torno de 7 horas da manhã Daqui eu vou pra loja de tal cara, de tal cara eu vou pra Pádua Só que eu vou com meu pai, o meu pai tá super control, então eu tô um pouco corrida agora Mas já já eu conto direitinho pra vocês, tá bom? Porque eu tenho que saber que agora eu não vou dar loja de tal cara E assim, vou levar vocês pra ter um dia comigo, olha que legal Eu vi que vocês gostaram muito de vlog, então eu estou aqui de novo, né? Vamos lá, que eu tô realmente com muita pressa, a câmera tá sem bateria Mas eu já volto, tá bom? Pra explicar com calma, então vamos lá Olha gente, eu geralmente ando com muita tralha, eu sempre tô com uma mala Essa mala tá com a minha câmera, um notebook ali embaixo Eu tô levando roupa, eu trouxe roupa de pado ontem, vou deixar aqui E vou levar a roupa daqui pra lá, porque tem coisa que lá tá sobrando e tem coisa que aqui tá sobrando Tem coisa que lá vem demais, aqui vem demais, então a gente vai trocando roupa de loja É, a câmera, a minha mochila Eu geralmente chego aqui na loja de tal cara pra conferir o cacho Hoje eu não vou tá aqui, entendeu? Por isso que eu passei aqui cedo e eu passo aqui à noite E dá muito deslocada a câmera, gente, desculpa aí Ó E organizar a loja, eu gosto aqui Eu gosto aqui, eu vejo nesse negócio verde que no meio meu coração sangra E eu vou cair e organizo aqui, entendeu? Então eu já entro na loja assim, organizando as coisas, entendeu? Eu tenho um olho que só Deus Eu sei que é muito difícil manter a loja organizada sempre Principalmente quando você tá atendendo sozinha lá em pado, é muito assim Mas eu, vocês vão ver, eu hoje em pado eu vou ficar o dia inteiro pra organizar loja E eu já estive ontem lá em pado, eu fui 4 horas pra pado ontem Já estive lá em pado ontem, eu já fiquei o dia inteiro arrumando Isso aqui, gente, de olho eu olho, eu já sei que isso aqui Não é tudo 38, ó Não é, entendeu? Edito e feito, ó 40, eu só queria saber que esse marrom era 40 40 é aqui, entendeu? Esse aqui eu sei que é 36 Eu decoro tudo, assim Mas, nem vou olhar tudo não, mas eu sei que isso aqui não tá errado Mas eu, assim, eu tento, eu fico muito na parte de organizar a loja Eu já cheguei em pado, vocês vão ver Quem viu o vlog já vê a diferença Eu já tirei a parte que era de bora, eu já joguei pra de top Porque tava muito cheio um lado, o outro tava muito pouco E uma área era maior que a outra Então eu fico muito nessa parte, assim, de organizar a loja Eu chego na loja, principalmente em pado, porque eu fico mais tempo sem ir Eu mexo em tudo, eu reviro tudo Às vezes a loja tá organizada, mas eu quero trocar tudo de lugar, sabe? Mas então é isso, eu vou pegar umas roupas aqui pra poder fazer uma troca Assim, igual argola, lá em pado tinha mais ou menos umas 20 argolas de 5 reais E aqui, tipo, não tem nenhuma Então tem que ter essa logística de ficar organizando, sabe? Eu ainda nem fiz aqui, eu nem passei batom, vou passar um batom Vou falando enquanto meu pai não chega, mas já já ele chega e ele chega Busa não, eu não vou ter que fechar a loja rápido Mas eu normalmente não acordo nesse horário Segurar contra a mão, porque esse braço tá doendo muito Olha, gente, ó, de vacina, ó Esse tá roxo Esse aqui não tá roxo, só que esse tá doendo muito Eu não tô dormindo nada à noite, por isso que normalmente eu não chego nesse horário em loja Eu passo muito mal de manhã, eu tô com essa cara marrotada Que eu realmente tô enjoada já, não consigo comer Tô com dor no braço esquerdo e do lado esquerdo e ao lado Que o Adler me deixa dormir, eu de barriga pra cima e do lado direito Ele não me deixa dormir, então ou eu durmo e acordo com dor um pouco É difícil Então, geralmente eu não levanto esse horário porque eu me passo muito mal Porém, como eu já viajei duas semanas seguidas Dessa vez, quem foi pra São Paulo foi a minha mãe e a minha irmã Que são as duas que ficam empado E aí, então, eu tô empapado Eu acho que é o barulho do carro do meu pai Já volto Não era, mas só pra finalizar aqui pra vocês Como elas foram pra São Paulo Eu acho que eu que eu durmo menos ainda, que eu fico nervosa Fala, compra isso, compra aquilo, passo da loja Mas, então, eu vou ficar hoje empado sozinha A Larissa vai ficar aqui em tal cara sozinha O horário de abrir as lojas são de normalmente 8h30 Mas 8h a 8h eu já tô empado E vamos lá, né Vamos lá, acabar de deitar aqui Porque eu tenho que fechar a loja aqui ainda, ó E ficar ali fora esperando o papo A loja nem tá de coisa ligada, não Eu passei só pra deixar isso mesmo e pegar algumas coisinhas Bom Gente, consegui desmontar a minha passadeira Ela desmonta toda O ferro dela é... Ele estende e reduz, sabe, ó Tá aqui a passadeira, é pesadinha Vai bem que leva mais tralha pra plada Gente, quando eu vou pra plada, leva muita coisa Se levando um pouco, porque realmente não dá Assim, pretendo tirar fotos, tá? Eu preciso vender legal hoje, meu aluguel vai essa semana Tem que vender, né? Tirar foto Tirar foto, passar roupa Eu passo roupa no provador, vocês vão ver E reorganizar a loja Isso aí já demora pra caramba E tem que ir pra loja também Talvez a gente consegue Porque parda é uma loja que dá movimento o tempo inteiro A gente, às vezes, não consegue fazer A gente chega lá e não consegue nem varrer o chão Mas vamos tentar, né? Tentar, né? Não custa E já vou levar até a minha passadeira Que qualquer coisa eu passo e bato Tem mais uma coisa que eu tenho que fazer Que é adiantar as etiquetas Pra quando as meninas chegarem pra etiquetar Então, vai ser correria Vocês vão ver eu parando Só poder aliviar a barriga Porque, ó, tá aqui, ó O neném tá grande E ele pesa um pouco Agora é o meu pai Ó o lookinho da pessoa Com a barriguinha de grávida Bom, gente, como... Bem, quem acompanhou Como eu disse pra vocês, né? Quem acompanhou o último vlog Aqui era as blusas de frio Agora eu coloquei só top de 20 Eu ainda tenho que botar ali Avisando que aqui são todos os tops de 20 Os outros tops mais caros Eu tô misturando aqui Eu ainda tô arrumando, ó Tá bagunçado Porque esses tops mais caros Eu ainda tô encaixando Aí tava as blusas de frio Eu achei melhor Colocar as blusas de frio As blusas normais aqui Mas as de manga Longa É, mas na parte de trás Tá vendo, ó E aqui são as outras Bóris de 20 Ficou aqui meio pensado Mas tá bom E assim, não sei se vocês repararam Pá, manequins novos Gente Vou até sentar pra falar Sobre esses manequins Ah, isso aqui a gente mudou também, tá? Não sei se vocês se lembram As flores eram brancas A gente colocou cerejeiras rosas Tem que arrumar Nem sei por onde eu começo, sabe? Ó, cabide aqui pra arrumar Tá Aquilo ali, aquela parede ali Que eu falei pra vocês no outro vídeo Que se eu não tivesse grávida A gente iria pintar Mas calma que eu vou dar um jeito Falta três meses pra eu parir essa criança É, mas vamos lá Vamos falar sobre os manequins Eu até sentei, gente Que meu braço tá doendo de injeção Então, ó Então Como é que começa? Eu já tava gravando um vlog Sobre esses manequins, né, gente? Deixa eu ver se eu consigo focar na minha cara Que eu tô fazendo um tripé Um tripé que vocês viram Que eu trouxe muita coisa Pera aí Vou levar pra sentar, gente Porque eu fico meio cansada E vai estar esperando mais cedo que agora Não costumo dar pra gente agora Mas vamos lá Os manequins, como é que foi? É... Eu vou falar bem rápido sobre eles Porque eu não quero aprofundar sobre isso Enfim Tem um tempo já que eu tento trazer o manequim pra loja de talcada De pado São dois anos de loja Sem os manequins novos aqui Com aquele manequim mais velho Que ia estar desbotado A gente tem passou o verniz dele É... Ai, gente, meu braço tá dando muito Eu sei que tô reclamando muito Pra tá dando muito Mas, enfim É... Esses manequins A gente finalmente É lá em São Paulo Tem lojas que fazem o manequim rosa Sabe? Fazem o manequim rosa pink A gente tem loja que faz o manequim rosa claro São cores lindas Mas não é o nosso manequim rosa Neon Gritante Então... E o preço que a gente vai pagar No manequim já pintado Isso é basicamente o preço que a gente sai pra pintar Entendeu? A gente gasta mais ou menos 150 reais Pra pintar cada manequim Então a gente achou melhor comprar no branco E eu tenho essa mania de achar também Que quando a gente quer uma coisa bem feita Quando a gente quer uma coisa mais... Bem feita e diferente A gente que tem que fazer Dito e feito, né? Antes de tivesse casa em cima dessa loja Então a gente comprou o manequim branco A gente foi na... Muito custo Muito custo Porque esses manequins, eles vêm em caixas maiores É... É difícil de transportá-los A gente tava num ônibus de double deck Que tava com um bagageiro menor Então houve toda uma dificuldade pra trazer esses manequins A gente conversou com a moça Lá, a guia E ela falou Está querendo trazer há muito tempo Eu fiz uma viagem praticamente só pra buscar manequim E aí ela falou Vai cedo Aí então quando a loja abriu Fui cedinho Compramos o manequim Escolhemos o manequim Que a gente já tinha visto na semana anterior A gente comprou o manequim Não era uma pose O manequim era uma pose A gente só pediu ele Com a mão reta E outro com a mão esticada É, esticada um assim e um assim Mesmo pouco, tudo certo E a gente combinou que fosse entrega até nove horas Porque senão depois ia começar a chegar na mercadoria Não ia ter espaço Ia ser complicado Ia ter que passar por um caminhão E foi o que aconteceu Veio um pelo ônibus E um pelo caminhão Entendeu? Deu uma dor de cabeça aí Sabe? Deu nove horas A gente foi pro ônibus Esperamos chegar E nada Deu meio dia E nada do manequim Ih, no ônibus super lotado A gente já tava muito nervosa Fomos até a loja Aí eu falei com a... Os outros Tô passando aqui no corredor Achando que eu sou louca Porque a gente tá falando Sozinha Né? Mas, enfim Mas... Fomos até a loja Chegando na loja Eu falei Poxa, eu ainda cheguei Gente, eu cheguei muito de boa Poxa, o manequim não chegou Porque se não entregar Eu não vou poder levar Vai ficar difícil E o manequim tava pago Tudo certinho A menina vira pra mim Falar assim Ah, não tem mais o manequim Gente, o manequim Que eu comprei Que eu reservei Que eu paguei Que ela me confirmou cedo Que tinha no estoque Branco Ela me confirmou Porque eu vejo no preço E eu perguntei Tem certeza que tem no branco? Aí ela disse A minha mãe Não tem certeza Que tem uns dois no branco Ela falou Não tem Não me entregaram Não me avisaram também Tinha meu número Podia ter me ligado Ah, aconteceu um problema No estoque Não Foda-se mesmo E... Então eu na hora A gente já tava muito nervosa Então eu tava tranquila Não tava aquela... Ou eu fico tranquila Ou eu fico agitada Eu fico tranquila Eu fico tranquila Ah, tudo bem Manda aquele outro manequim mesmo Que eu gostei também Aquela pose aí Tem um nome Falei, manda esse aí pra mim Porque é um manequim muito parecido Com o que eu tenho tal cara Na hora que eu queria Mas... Eu tinha aquela oportunidade De fazer o manequim E então ela... Ela... Tá, beleza A mesma coisa Você tem os dois Beleza Pode entregar o mais rápido possível Entregar uma e meia Se eu não me engano E eu... Gente, eu juro pra vocês A minha mãe pode comprar Eu abro pra vocês Eu sonhei que os manequins Tinham vindo de boas erradas Eu cheguei aqui Eu falei que os manequins Estavam nas coisas erradas A gente abriu Eu tenho vlog filmando Não postei Porque eu não gosto De postar muitas coisas negativas É... Eu ainda tô resol... Ah, tá ali o outro errado Porque eu não sei O que a loja vai fazer comigo Eles não me respondem A minha mãe está hoje Em São Paulo Resolvendo a chitar merda Entendeu? Eles me responderam O segundo dia Mas pararam de me responder Então, na hora que eu abro O primeiro manequim Eu já vi que lá era o meu Porque... O ombro caído Eu tenho um ódio De manequim caído Com o ombro caído Gente, a roupa não feia Não riva Um pescoço aberto Um pescoço reto Um pescoço aberto Com o caído Um pé... Os dedos são fechados Outro pé O dedo é aberto Se eles tivessem errado Mandaram dois manequinhos feios Tudo pra ir Não, mandou um que eu pedi E mandou um de um outro Que eu detestei Eu odiei E tem dois manequins diferentes Erraram comigo Manequim é uma coisa Que eu levo muito a sério Eu sou conhecida pela loja De um manequim rosa E eu tenho um manequim diferente A primeira pose que eu queria Era uma pose mais diferente ainda Mas eles já erraram comigo aí Erraram com a hora E fizeram essa merda Então assim, tá aí O manequim Eu botei ele aí Eu deixei ele aqui no dia Eu não fui em São Paulo Essa semana Porque eu tô passando muito mal De nervoso Desse dia Na hora que eu gravo o vlog Eu não vou soltar pra vocês Mas eu estou muito alterada Eu tô muito nervosa Porque eu sei que a menina Não vai levar de novo Esse manequim pra São Paulo Então assim Foi um Nossa Foi um balde de água fria Sabe É complicado A gente grávida Então, nossa Tá doido Que eu tenho Eu mandei mensagem pra eles Pra eles resolver Mas tá difícil A gente não sabe O que vai dar Dito isso Ignora esses manequins Ignora totalmente Esse ventilador tá aí Só que eu vou organizar Isso aí também Vai ficar assim não Eu mexo na loja toda Depois minhas irmãs chegam Minha irmã e minha mãe Chega, mexe tudo de novo Enfim E tá tão gastado na câmera Porque o ar só Não dá conta, gente Aqui é muito quente Tá muito quente Hoje o tempo Tá fechado Tá até meio escura a loja Mas tá muito quente Muito quente mesmo Ó, as bolsas Aqui eu tenho que organizar Por cor também De novo Comprimento Eu não gosto de coisa comprida Assim no meio Eu gosto das coisas compridas Mais atrás Mas isso aqui Às vezes o cliente tira Olha e bota ali Às vezes a gente não Lembra de botar no lugar Sabe É O cliente normalmente Divinando o cliente Ele pega o vestido Que ele joga lá Na saia Arrastando no chão Eu falo no modo dos clientes Mas tem clientes que faz isso Pega o troço comprido Joga lá na saia Embaixo Então a gente tem que estar Sempre correndo atrás De arrumar a loja Pra não ficar bagunçada Que se deixar Meus amores Ó, já tá aqui Então vamos lá Vou montar o Vou montar a passadeira Vou montar pra vocês Verem como é que ela é Nossa, hoje tá triste Acho que a gente já Tá bonitinho Poder passar um batomzinho Pra melhorar a força Vamos montar isso aqui Ó Vou montar Vou deixar aqui Acho que não vai focar Muito bem Essa pegada ali Pera aí A gente Quando tá sem tripé É isso aí, gente Eu vou ver Se a cada cliente Vendo fazendo Essa maravilha É tudo Mas a gente Quando tá sem tripé Tem que dar um jeito Aí que eu não suporto Com a coisa Pra quem não quer essa passadeira Tô agora um valor de 140 reais Mais ou menos Que eu paguei Comprei na Walmart Entrega pra ela A marca Cadence Aqui a gente Bota água, tá? Encaixa aqui Não é bom botar muita água Na alta E o limite Tomadinho Ó Aqui ele Tem as travas Acho que eu vou deixar A ponta que é agora Já não Não, passou direto Mas Chegou assim Não, passou direto Vou tomar na porta E voltou, gente Ó Aí isso aqui A gente enfrocha aqui Ó Ele encaixa Encaixou Torce pra ficar mais firme Isso aqui É a mangueira Também é de encaixe Encaixou Por fim Isso aqui você encaixa no ensino Que é onde vai ficar A mangueira Show? Cadela demais Tá bom Ó Tá vendo? Eu vou tentar passar Na Dentro do provador O que que tem na tomada É isso ou é nesse? É nesse Que tem na tomada Aí eu penduro as roupas ali Ó Preciso nem pendurar Na passadeira não Fica escondidinho Não fica essa bagunça aqui fora Mas aí, ó Essa aí é a bonita Da Cadence A gente realmente Eu tenho que fazer uma coisa Nessa parede Vou fazer Aguardem Tá? Vai ficar assim não Deixa o neném nascer Agora sim Para ser batom Mas gente Sobre o manequim Eu fiquei muito indignada Também Porque Ó É raro comigo Várias vezes Eu dou na minha razão E tudo mais Mas Eu fiz muito Eu tenho que agradeço Tudo com cura E a das outras Mas Eu falei isso Você Tá quieto às vezes Mas eu fiquei muito indignada Porque Eu já deixei pra trazer Dois manequins Pra não ter esse problema Sabe? Podia trago um E podia trago outro Mas deixa eu trazer os dois Pra vir igual Pra não ter esse problema Sabe? Então Não é mole não Vou dar uma organizada Na loja Que antes de Começar a passar a roupa Eu vou ficar Um pouquinho E aí eu tô passando a roupa Com isso A cada modo Um pouquinho Toda coisa Pra esquentar E aí Toda hora tem que estar Parando mais É assim mesmo Tem duas saias Pra pendurar Tô só dando uma organizada Mais ou menos Que é realmente A minha prioridade agora É passar a roupa Entendeu? Porque eu acredito Que esse horário Vai estar mais tranquilo Eu posso estar enganada Às vezes eu começo A passar a roupa E pare Porque às vezes Não vai estar Tão tranquilo Quanto eu imagino Mas É Eu vou tentar fazer isso Senão a gente Pula pra foto A gente pula pra outra coisa Tem que fazer outra coisa Coisa pra fazer aqui É o que não falta Aí gente O que eu acabei de fazer No banheiro Será que é esse padrão de luz? Tem a ponta de lata? Então Aqui ó O que é que fez? Tá vendo? Tá vendo? Detalhe é o braço meu Que mais tá doendo Ah! Foi na hora que eu vou botar a câmera Pra carregar ali Porque o banheiro ali é um cubículo Não sei se dá pra vocês ver Mas é um cubículo Só pra vocês terem uma noção de horas São mais ou menos Nove horas da manhã, tá? Então a gente vai aqui nessa rotina Até sete horas da noite hoje Meus amores Vamos vender essa aqui Que tá um calço aqui Meu Deus Vamos lá Se eu fosse ver Que é louca É paranoica Ó Esses dois cabis Tavam aqui no canto Estão soltos A gente pode botar um vestido Que não dá uma arrumação Tão bonita nele Sabe? Não é só pra arrumar Lufzinhos aqui Dá pra botar muito Deixa eu ver aqui Alguma peça Que não fique Que não tá muito legal Do jeito que tá Ó Essa aqui por exemplo São duas peças Deixa eu botar aqui Deve ter um copo junto Mas Faltando aqui Já tá uma organizada melhor A bicha pra dentro Tirar o chão pra dentro Parece que é grande Então vou dar mais um chininho Gente, ó Esse negócio de gravidez Um pouquinho que eu tô Já ganhando falta de ar Jesus Daqui a pouco eu já paro Pra sentar Mas ó Vai ficar muito melhor Porque as pessoas Têm que ficar tirando a mão Vamos ver como é que é o chote Aqui já dá pra ver o chote Direitinho É melhor E eu tenho que começar A botar isso Por cor É Vou Vou Dar a possibilidade De cor Tudo isso aqui Ó Terminou com marrom Vou começar com marrom Aqui Tá, vamos nós E eu gosto de passar um paninho Aqui também Aqui também Aqui também Tá, né Olha, a loja Vou botar a poeira Não sei se vocês que tem loja Vou botar a poeira Eu gosto de curtos E alongando Mas pelo menos eu separo as peças Agora no inverno a gente não tem muita saia e calça Apesar das peças Ser pequenas Mas nós temos Então eu vou tentar fazer a mesma coisa aqui Entendeu? Vou botar as saias E as calças aqui na frente Acho que vai ficar legal Vamos lá Tem que tentar A gente tem que tentar Pra você ficar bom Legal Gente, olha que lindo essa calça xadrez Acho ela maravilhosa Ela é da última semana que eu fui Semana passada Eu amei Vou botar as dente Devagar as dente é o mesmo Sempre joga pra trás Tudo isso Depois tu vai arrumar Ainda tem calça aqui embaixo Não sei se você dá pra não Mas tem calça Pra eu poder E ele pendurar Gente, só assim Ignore minha cara Será de manhã É muito difícil pra mim Tô super enjoada Desigrada Gente, desigrada Ó Tem mais um Que vai ficar mais fácil Tem mais uma calça Então eu acho que o vermelho A gente continua muito baixo Que o marrom Então vai ficar aqui E aí É melhor É melhor Com certeza Não tem mais nenhuma calça Por enquanto Não Não tem mais nenhuma calça Terminou com branco E agora a gente começa Então com os vestidos brancos Esse aqui até bem comprido Dá pra ficar lá atrás Mas eu vou deixar aqui na frente Bora arrumar então Aí gente, como tá ficando Ficando assim Até que eu organizei Agora eu tô Batendo cabeça Com esse rosa pink Que era pra estar aqui Porque aqui é o rosa claro Vamos ver Acabar de arrumar Ele tá tudo embolado Que eu não tô arrumando Mas aqui já tá Ganhando direitinho E como vocês podem ouvir Sai na música ali do Lustre Que é daquela lâmpada Já fiz vídeo falando Sobre essa lâmpada E tá conectado Por enquanto no celular Aqui eu aumento o som Abaixo Tá conectado pelo Bluetooth Eu vou colocar agora No notebook Eu trouxe o notebook Pra poder tirar os vídeos Da câmera, né Porque meu cartão de memória Tá estourando muito rápido Mas eu vou botar no notebook Pra não gastar muita bateria Do meu celular E vou arrumando Acabar de dar aquela arrumada Pra o quê? Passar roupa Falei desde cedo Até agora não passei roupa Mas tá bom Ó, tô arrumando ali pra vocês Gente, eu vou começar A fazer umas fotos Mas aqui pelos stories Da loja Porque, nossa A gente quer emagrecer Já começa com as fotos assim, né Quem é que postou isso? Do Seria Miracema Ó E eu vou fazer uns stories Porque eu trouxe a câmera Hoje justamente Pra tirar fotos profissionais Também da loja Hoje eu quero fazer Umas fotos bem bonitas Mas enquanto isso A gente pode adiantar nos stories E eu gosto muito da loja de foto Porque ela tem esse espaço Pra eu tirar foto, sabe? Vou até tirar foto desses aqui Eu não tirei ainda Deixa eu só focar a câmera Pera aí E aí eu quero tirar fotos vestidas Que eu achei lindo E aí a gente tá arrumando E tirando foto Multifuncional, gente Vamos lá Hum, vamos lá Filmar e tirar foto ao mesmo tempo Ó, essa é 9 Tá desfocado pra vocês No celular Mas na câmera Na câmera tá desfocado Mas no celular meu tá ok, ó Tirei Vou postar Postei aqui Agora eu vou pegar aqui, ó Vou tirar isso aqui Tá em cima da mesa Minha câmera tá com foco bem ruim, gente Eu vou trocar de equipamento Não me matem Deixa só o baby nascer Aí eu jogo isso aqui mais pro meio Não pego aquela parte de cima Na foto mesmo Ó Ó, vamos nós de novo E assim Tirar foto só no stories É muito mais tranquilo, né, gente É... Hoje eu vou ter uma trabalheira Eu não sei se eu vou conseguir Fazer tudo o que eu tenho que fazer hoje Porque eu tenho prioridades Passar roupa Porque nem sempre dá pra trazer isso aqui Já faz 500 vezes E fazer etiqueta Se as meninas chegam amanhã de madrugada Mas assim É, dando tempo Eu quero realmente Produzir fotos bem bonitas aqui hoje Pretendo, ó Tá aqui a foto, ó Não dá pra vocês ver direito não Mas vou postar, então Vou terminar de organizar as roupas, gente Toda e eu volto Porque se não o vídeo ficar muito longo Só vai mostrar organizando roupa Vai ficar bem chato Tá? Mas eu já volto Quando eu acabar de organizar a roupa Vou mostrar pra vocês Como é que eu passo roupa Só mais uma coisa Eu consigo deixar a música na loja Tirar a foto ao mesmo tempo Só que tem que ser aqui pelo Spotify, tá? Eu até tenho aqui o... Bianca Martins Blog Tem uma playlist que eu tenho que atualizar Inclusive O salto todo quebrado, gente Tristeza É o 10 tom por dia Mas... Eu consigo deixar por aqui, tá? É porque eu tava deixando no YouTube Pra ouvir música nova mesmo Mas aqui quando a gente bota no Spotify Ó Aí eu consigo te sair e fazer outras coisas, tá? Tá bom? E tá o bolo aqui Não sai o bolo daqui Mas eu quero fazer fotos bem muito pro feed E quando eu faço fotos pro feed Demora um pouco Porque a gente posta no feed Posta no grupo da loja no Facebook Posta nos stories e tudo mais, né? Vamos lá Vamos usar a obra aqui Porque são o quê? 9h30 E a pessoa nem começou a passar roupa ainda E dá 10h, gente Essa loja enche Vamos lá Eu aprendi o cabelo Porque... Sem paciência pra esse cabelo Tá uma... Horrível, gente Meu cabelo tá horrível E ele também Ela ainda tá assim nervosa Preocupada com as meninas Meu cabelo ele vicia no shampoo Depois ele fica assim, ó Terrível Sem jeito Tem que cortar a prancha também Bom Tirei as calças ali Que estavam ali embaixo Que eu vou tentar pendurar Tô limpando Ó o meu paninho Imundo que eu tô limpando Mas aqui ficou assim, ó Ó Ficou bonito Gostei Tem que botar ainda coisa Algumas coisas aqui Que vieram de E tal cara Botar as calças ali na frente Mas tá bem cheio já E olha só como é que é Outra coisa, gente Tu olhar pra ali, entendeu? E... E tá tudo organizado Agora eu vou Tem coisa de inverno Pra tirar pra fora Que eu achei aqui na loja Que estão empacotadas, ó Eu vou tirar agora E vou organizar o resto E já são, tipo Deixa eu ver Sei lá Dez horas da manhã Não sei Já são dez horas da manhã Entendeu? Eu levo aqui Eu vou levar aqui Mais umas três horas Pra organizar a loja Pra eu começar a passar roupa Porque eu demoro mesmo Organizando devagarzinho, sabe? Emporando tudo Arrumando tudo Até porque amanhã recebe mais roupa Então, né? Tem que deixar tudo direitinho Gente, só uma observação Tá vendo? Um monte de fêmea ali Aqui em Pada Tá tendo, tipo Muitos assaltos Muito mesmo Aqui é centro Onde eu tô Sabe? Em frente à praça ali O principal, ó Então, tá tendo polícia aqui Deixa eu mostrar a vitrine pra vocês Vem cá Vamos conferir Ignora o manequim horroroso Que eu odeio Que é o que tá com o cardigan colorido Meus corações São tão rosas dessa vez Ó o ombro caído Coisa horrorosa Ai, ele é todo feio Ó Esse aqui também não é muito lindo não Mas é o menos pior do que Do que Não é o que eu queria, entendeu? Mas é menos pior Não tem o ombro caído Pra o ar ficar caído Igual aquele ali Nossa, ó pro esposo dele Coisa horrorosa Revoltada, né? Bianca revoltado Rosa no meio A calça de 49,90 Gente, calça jeans Não dá pra ir muito bem Por causa da claridade Mas Tá aí Espero resolver Submar no manequim logo Pra poder pintar esse estranho logo Retocar esse aqui Porque ele tá muito desbotado Tá muito alaranjado Mas tá assim Tchau O que serve a cadeirinha, ó Gravidinha já não tá aguentando mais nada Já arrumei em cima Tchau Gente Sim, eu até tenho paranoia de arrumação Principalmente por cor e tudo mais Mas uma loja arrumada Ela é outra coisa, gente Ela é outra estética A gente sabe que cliente bagunça mesmo Eu já falei pra vocês Que tem uns que faz cada coisa Mas a gente tá aqui pra arrumar Entendeu? O problema é se você ficar deixando Aquimpada é muito difícil Porque realmente tem dia Que não dá pra tomar uma água Mas Estou com fome, cara Aí Baby Adrian quer comer, né? Meu filho Mas Puxou o pai Na mãe não Só o pai Mas Se você deixar toda a vida A loja fica bagunçada Só piora Entendeu? Deixar o cliente colocar Ali Às vezes não dá pra tirar Naquela Gente, assim Ah, cliente tirou Aqui ainda não arrumei Só tô faltando aqui Ah, tirou aqui E botou lá Na hora tu pode até não arrumar Na verdade Na hora é melhor nem arrumar Pra não fazer Feio na frente Assim Não desengraçar o cliente Assim Porque às vezes o cliente vai Perceber que ele tá bagunçando a loja Como eu falei A gente tá aqui pra isso Pra limpar mesmo Pra arrumar Pra ele ver Ficar à vontade Jamais Eu, Bianca Jamais Trataria um cliente Fazendo alguma coisa do tipo Eu deixaria ele sem graça Ou constrangeria ele De alguma forma Porém Não dá pra deixar a loja Ficar toda a vida Desorganizada Gente, eu acho que eu vou comer Eu tô com medo Da minha pressão baixar muito Não sei o que eu vou comer ainda Não aguento ver salgado Na minha reta É o que tem aqui Eu não almoço em restaurante Então eu não sei o que eu vou comer Se eu vou não Sei lá Olhar ali no supermercado Eu tô com ódio do meu cabelo Que vocês não tem noção Hoje meu cabelo está uma merda Aqui a franja tá comprida Ó Enfim Vou ver se eu compro Aí ela fica comprida, gente Aí ela deixa de ficar retinha Ó Ela já começa a ficar mais Viradinha Tá vendo? Mas Porque eu montei ela sempre cortada Mas eu acho que eu devo comer Eu não vou mais comer Que vai chegar Essas minhas vão vir aqui Pera aí Mas eu vou ver se eu vou comer um pouquinho Porque eu tô com fome E eu tô com medo da pressão baixar A minha entrada de careca, gente Por isso que fica esse negócio branco, tá? Ó Essa aqui é a entrada de careca Nem tudo é glamour, gente Ai, gente Eu falei, 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 falei Não falei o que eu queria Bom Mais cedo eu estive no supermercado Tá? E tipo O supermercado tava uma Zona De mercadoria Jogada no meio Assim No chão Não dava pra passar em alguns corredores Porque eles botaram plantas Dentro do supermercado E aquilo me incomodou Extremamente Ver aquilo assim Bagunçado Daquele jeito Eu sei que tinha acabado de chegar Mas tinha corredores Que não dava pra você passar Tinha mercadorias Que não dava pra você pegar Por causa da bagunça Então assim Por mais que o cliente Ele faça uma baguncinha Ele não quer pegar a loja bagunçada Entendeu? Então Por isso que eu falo De fazer esse esforço E eu quero mostrar pra vocês Outra coisa também Que devagarzinho A gente tá ajeitando a loja Eu falei das flores Que a gente mudou Mas olha esse cacto Esse vazinho Que a minha mãe montou Ah, eu tenho que ligar Essas luzes hoje ainda Tô instalando isso também Só coloquei Mas não liguei Olha que coisa Mais linda Que a minha mãe montou A gente comprou Lenta ao caro Essas Esse cactuzinho Acho que é tipo uma Suculenta, né? Separados E montamos nesse vazinho Que a minha mãe já tinha Olha como que ficou lindo E a gente escolheu esse tom Por causa da cor da madeira da loja E a gente botou aqui embaixo Aqui embaixo pega muito poeira É muito difícil colocar Alguma coisa aqui Mas é pra não ficar purinho A gente colocou uma plantinha E agora vou ligar a luzinha também Muita coisa pra fazer, né gente? É o que eu falei Hoje eu não vou parar nessa loja Eu tô parando Até que eu tô parando um pouco Porque Não tô passando muito bem Eu paro Sento Sento Mas vamos, né? Eu tô tudo buchada Pra poder passar roupa Não gosto de passar roupa não, tá gente? Porque ele fica bem quente Aqui a loja tá bem quente O ventilador já tá ligado Mas, né? Olha o meu amor aí Bom, gente É algo em torno de Quase 11 horas da manhã E é o horário que eu mais posso morrer Principalmente que eu fui na rua Comi E custei voltar pra loja Eu... Ai, gente Eu não quero um vlog muito negativo Muito pesado Muita reclamação Não sei se fala pra reclamar Mas É a minha realidade De grávida Eu tô sentindo muita falta de ar E da tonteira A vista fica preta Eu já pedi o meu pai Pra ficar de olho na câmera Porque eu tô sozinha Né? Ele tá na outra loja Me leva uns 10 minutos de carro Até aqui Sei lá Mais ou menos isso Então eu pedi pra ficar de olho Porque eu não tô legal Vou parar de filmar agora Por um tempo o vlog Mas são mais ou menos 11 horas E eu melhorando Eu vou começar a passar roupa Porque agora é só praticamente Arrumar os tops, né? Mas eu vou tentar descentar E relaxar E controlar a respiração Então isso eu melhoro Tá bom? Gente, tô melhorando Já deve dar, sei lá Meio dia, não sei Mas eu vou dar uma varre... Olha só O chão tá bem imundo Eu, quando eu pego Pra limpar o chão da loja Eu varro Eu passo o pano E eu passo o aspirador Lá no banheiro Tem um aspirador de pó Eu passo o aspirador de pó No tapete Às vezes eu passo até o aspirador de pó Na loja Pra não subir poeira Com o ar-condicionado Isso é muito importante, tá, gente? Porque o ar-condicionado ali Eu vou limpar o ar-condicionador, gente Se Deus quiser Falta de ar Ainda tá aqui Mas eu vou... Eu gosto muito de limpar o chão Com o aspirador de pó Pra não subir poeira Em vez de varrer Limpar com o aspirador Só que assim É... Eu tô toda enrolada ali Arrumando o balcão Tenho muita coisa de prioridade Pra fazer hoje O que eu vou fazer agora Então é passar um... Passar uma vassoura rápida Só pra tirar isso aqui Vou juntar até lá no banheiro Esse lixo Só pra tirar isso aqui Porque tá feio Tá começando a chegar cliente agora Já atendi umas meninas agora E vendi um bode agora De 20 Vendi um cinto de onça De 20 também E assim... Pra não ficar feio, né? Vou dar um jeitinho nisso Tá bom? Arrumando ali a gaveta Eu achei alguns cardigans, gente Lindos, maras Aqui, ó Maravilhosos aqui Então a gente vai pendurar Até peguei o cabide Gente, eu queria pedir Desculpa, assim Pô, a câmera não tá Não tá conseguindo Dá pra filmar direito Não tá na posição Muito... Vamos ver se eu sou ninja Se eu consigo pendurar com a mão só Mas não tá aquele vídeo Muito legal Porque eu tô filmando sozinha Só e tô sem o tripé Porque o tripé Quando eu filmo sozinha Mas com o tripé Eu sei que fica... Não fica muito ruim O vídeo, entendeu? Mas hoje eu tô sozinha Então... Tô me virando Então a gente até aí, ó Tá vendo, ó Até conseguir... Ui, falta já Até conseguir... Dar um jeitinho De pendurar sozinha A gente consegue dar um jeito, né? Tá vendo? Mas a gente só Achei esse cardigan lindo, olha E tem uns brilhos, ó Muito bonito Agora o movimento na loja Começou, tá, gente? Agora a gente já tá atendendo Bastante gente É porque ainda não calha Da câmera tá ligada E pegar algum atendimento Qualquer coisa eu... Se não pegar o rosto da pessoa Eu mostro o atendimento pra vocês Vamos ver se eu consigo hoje Mas... Vamos ver Mas ainda não coincidiu De eu estar filmando E aí entrar alguém, sabe? Porque às vezes eu tô atendendo Eu não consigo botar pra filmar E a pessoa também pode ficar constrangida Mas às vezes a câmera tá filmando Entra e eu deixo o atendimento Se não pegar o rosto da pessoa Tá bom? E ainda tô terminando de limpar o balcão O balcão tava assim... Triste Vou até mostrar como é que tá agora Mais ou menos Mas tava triste Porque ali é lixo que eu tirei Ó Sacola ali Tem embalagem Ó, embalagem 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 Aqui é a trária que eu vou tirar ainda Entendeu? Tem que acabar de limpar Eu tô ali Como eu falei pra vocês Eu tô limpando Sabe? Tô dando um jeitinho aqui ainda Porque é tudo sacola de lixo Mas... Terminar o balcão, né? Tem que fazer o quê? Passar a roupa Vocês não aguentam mais, né? Aposto Ui, sentar um pouco também Ainda tem as benditas das etiquetas Pra adiantar Vou botar preço Gente, eu acabei de vender um relógio E aí... A menina tava muito em dúvida Eu queria muito ter filmado Esse atendimento pra vocês Poxa vida Mas tinha mais gente na loja? Na hora? Deixa eu dar o foco na câmera Bom, e ela tava em dúvida dos relógios Não tinham muitos, né? Tinha um relógio exatamente igual a esse Porém, com fundo dourado Tudo dourado E ela tava em dúvida Entre o relógio dourado e o relógio prata E aí a gente... Aí eu fui... Orientei ela Falei Ah, deixa eu ver o teu pulso O pulso dela é um pulso fino Mas nada muito fino Porque às vezes fica feio Tu botar um relógio muito grande Com o pulso muito fininho Então eu falei É, tá difícil te ajudar Porque aqui tanto dá o menor Quanto dá o maior Aí virei pra ela e falei assim Então... É... Você já tem algum? Ela não, não tem Eu falei É, realmente tá difícil te ajudar Porque às vezes a gente vai dando... Perguntando essas coisas Orientando pra cliente ajudar a resolver, sabe? Aí eu falei pra ela e falei assim Tá, aí eu fui ver Ela é morena Aí eu botei na pele dela O prata E o dourado Pra poder ver o tom na pele dela Gente, tem pessoas morena Que o prata não fica tão bonito Sabe? Tu olha e parece que não tá combinando Você vê que não tá combinando E aí eu mostrei pra ela Eu falei Olha, eu acho que na tua pele O dourado fica mais bonito Mas dá uma olhada Aí ela é realmente O dourado é mais bonito Falei E eu fui sincera com ela Falei Ó, o dourado é um dos que mais vende O que mais vende é o rosê E o bronze Mas Depois deles É o dourado O prata Até é um dos que mais vende Porque é uma cor mais básica As pessoas já tem Enfim Fui sincera com ela Falei qual que mais vende Né? Conversando Mas isso aí é gosto E por fim Aí ela falou Ó, vou ficar com o dourado Aí ela tava com um desse Aí tinha o fundo dourado E o fundo prata Ela perguntou Mas qual dos dois? Eu falei Olha Aí eu vou meter o pitaco Aí eu já acho legal Eu tô do dourado Pra você Por causa do seu tom de pele mesmo E fica mais fácil Você combinar as coisas Não que esse seja feio, gente Mas o outro dourado Ficou lindo na pele da menina Então A gente vai ter Eu sempre tenho algum jeito De ajudar Ah, tô indo vendo Do vestido preto E o vestido azul Mas tu já tem algum parecido Entendeu? Se não, fica com duas peças Parecidas é complicado Ou olha o biotipo da pessoa O que vai combinar E tom de pele Enfim Dando uma usada na minha lente Queria ter mostrado Muito esse atendimento Pra vocês Mas repassei aqui Mais ou menos Pra vocês terem uma noção Tá bom? Eu gosto muito do vlog Que eu consigo dar Muitas dicas pra vocês Eu consigo Tirar Mostrar Por que eu tô fazendo isso Por que eu tô fazendo aquilo outro Então É isso O relógio vende muito bem Eu acho que as meninas Vão trazer mais amanhã Se Deus quiser Ainda estão mais ou menos Agora são algo Em torno de Meio dia e vinte Que eu acabo Tendo o relógio dela Agora há pouco Meio dia e meia Tá? Pra vocês terem uma noção De hora E agora a gente vai fazer o que? Finalmente Jesus Passar roupa Vamos lá Chegou o tão esperado momento Bom Como vai pra vocês Eu gosto de passar no provador Porque a bagunça fica escondida E aqui ó Tem tomada Eu penduro a roupa ali E etc Mas eu estou sozinha na loja Pra vigiar é melhor Isso também esquenta muito Então eu vou ficar aqui sentadinha Debaixo do ar Opa Tá sentada né Porque é gravidinha né Eu já enchi tá Ali de água E agora eu vou ligar Ele demora só um pouquinho A esquentar Ah meu Deus Não vai ligar Porque não tá na tomada Né Bianca? Ô doideira Vamos virar ele de lado É Vira a vez pra Bianca né Bianca tá muito louca hoje Vou botar aqui E vai virar de lado aqui Vou ligar Agora ligou Aí já ele começa a soltar lá Eu só vou descer um pouquinho isso aqui Porque tá muito alto Não, peraí Agora ficou muito baixo Peraí Deixa eu deixar a câmera aqui Ó Fica a certeza né gente Essa blogueirinha de vocês Não tá profissional Cadê o glamour da blogueira? E aí agora Pra não quebrar ali embaixo Vou virar só o lado de encaixe Vou pegar duas luzinhas Ó Já tá começando a querer soltar o vapor Deixa eu pegar duas luzinhas aqui Eu gosto de botar uma perto da outra ali Quando tem a gente na loja do dono é bom Porque tu passa a vida inteira Não precisa parar pra atender E além disso Eu vou começar depois por ordem Mas peguei essas duas vermelhas Mas além disso alguém vai te ajudando Ó Vou pendurar aqui ó Aqui que pendura tá gente? É isso Vamos passar a roupit Vamos passar as venditas Vou deixar aqui de perto Só pra poder mostrar pra você Eu não sei se vai dar pra pegar muito amarrotado A câmera É, dá pra pegar mais ou menos ó Porque ainda não tá saindo vapor Deixa eu focar e eu mostro pra vocês Como é que ela Se ela realmente passa Se funciona e etc Peraí Ó Esquentou Foi rápido Foi só o tempo de desfocar a câmera ó Tá vendo a amarrotada ali ó Ela passa Tranquilamente Ó Se vocês conseguem ver ali ó É tranquilo, sabe? Passa tranquilo Só vou apoiar a câmera agora Pra poder passar de boas Peraí Gente, é assim O vapor é quente, tá? Se botar a mão aqui na reta Nosso Deus Queima a mão É muito quente Só tô achando estranho que hoje Tá pingando um pouquinho de água aqui Geralmente quando você tá cedo Não pinga Só se você virar, sabe? Mas Eu acho que agora parou de pingar Mas tem que ter cuidado assim Porque o vapor Se vier é igual eu deixar aqui ó O vapor vai vir em cima da minha mão Aí já queima Tem que deixar meio que de lado a mão A mão tem que ficar meio que de lado Se a mão ficar em cima do vapor Nossa, queima É, então assim O único rim é só Também tem que ser quente Senão não passa, né? Então É assim Eu acho que passa tranquilo Passa rápido A parte de trás já A parte de trás foi praticamente Só vem a mão rodadinha Sabe? Só vem a mão rodadinha mesmo Só tem que cuidar Pra não deixar a mão em cima do vapor Ou não muito próximo Agora tá caindo uns gotejinhos Só que assim Eu não tô entendendo direito Porque eu não costumo cair gotejo O que aconteceu uma vez É a gente deixar a mangueira dobrar Porque ela dobrou E começou a cair água lá embaixo Entendeu? Lá onde ferve a água lá Começou a se vazar a água Sabe? Então... Aconteceu isso Mas foi porque a mangueira ficou dobrada Hoje que eu não tô entendendo Porque pingou umas, sei lá Umas seis gotinhas mais ou menos de água Mas enfim Também tem um tempo Que eu não passo pouco Pra ser sincera Não é que tem muito tempo, né? Mas... Ó E aí a gente escolheu Essa onça assim discreta, né gente? Vermelha com preto Um troço basiquinho, né? Essa também acho que foi A única onça colorida Que a gente trouxe Não sou muito... Tanto eu quanto a minha mãe Minha irmã A gente não gosta muito De onça colorida A gente gosta... Só que a vermelha foi aquela Tipo até o olho Falar, é bonita Vamos levar Vermelha também é uma das cores do inverno Então... Gente, eu já tô melhorando bem, tá? Eu tô passando por aqui não Mas eu tô melhorando bem Meu ônibus já tá melhorando Tipo de manhã Eu tava muito morta Muito cansada Agora vocês vão começar A ver a Bianca doida Desperocada Falando um monte de coisa E fazendo um monte de coisa Eu espero, né? Que eu tô sendo positiva Eu gosto de mim assim Doidona Falando muito Fazendo tudo Igual uma louca Eu não gosto Quando eu tô me passando mal Não Eu tô meio irreconhecível Nessa gravidez Porque quem me conhece Há mais tempo Quem me acompanha Sabe Fazia de blogueira Que eu sou louca, né? Não sou essa pessoa Desanimada Da vida, não Faço um monte de coisa Ainda vou pintar essa parede Aqui de trás Vocês vão ver Vocês vão ver Escuta o que eu tô falando Eu gosto de deixar a outra atrás Porque mal bem Pega um vaporzinho Sabe E já vai passar Oh meu Deus Guarda aqui Essa a gente trouxe a branca também Xadrez no branco Mas tá na outra loja O detalhe que eu tô começando Pela parte de trás O certo mesmo é passar Pela parte da frente primeiro Mas acho que é isso Sei lá Enfim Eu faço do jeito que eu quiser A roupa é minha Aqui praticamente já tá lisinho Agora vou colocar Bom, agora aqui Eu devo, sei lá Se eu medir e meia Medir e quarenta Eu devo ficar aqui até uma Sei lá Três horas Não sei Ou o dia inteiro Dependendo do fluxo de cliente Da roupa Com a quantidade de roupa Que tiver amassada Porque isso aqui realmente É minha prioridade Gente Hoje Queria fazer muita coisa Como eu comentei pra vocês Tirar foto E Queria fazer muita coisa Tudo mais Limpar a loja Não limpei direito Deixando a loja Só tirei os lixos Do meio Sabe Quando eu limpo o chão Eu limpo o chão Daquela limpada A loja com cheiro maravilhoso Mas a gente não é 500 A gente é uma só Então E a manhã é doideira também A manhã é correria também A manhã é dia de chegada de roupa Então É Vai ser difícil também Mas eu tinha que dar o certo Pra eu deixar essa loja limpinha Pra receber as roupas amanhã Vamos tentar, né? Às vezes passa rapidinho Porque não tá bom Vamos ver Primeira pessoa ficar assim, né? Ó Fazendo assim Porque ela não deixa assim Muito devagarzinho, né? Não É a impaciência da pessoa É a ansiedade da pessoa Sabe o que eu percebi hoje, gente? Que eu tô inchada Hum Isso não, cara O que que tá vendo? A Adrien resolveu me engordar Que eu tô com retenção Olha o meu braço, gente O braço sem tá Eu tô bem inchada Faz parte, né? Ó, gente Pra ver se fica Bem nítido pra vocês Como é que tá a manga E agora eu vou começar a passar Eu vou largar a câmera, tá? Pra passar Pra vocês verem Porque senão eu não vou passar direito, tá? Aí não é justo Mas eu volto pra mostrar pra vocês Como é que fica, tá bom? Bom, gente Ficou assim, ó Tá vendo? Pelo menos tu passa sentada Debaixo do ar-condicionado Que é a dica que eu dou pra vocês E não dói tanto o braço, né? Mas, ó Ficou assim Tá bem passado? Não tá Poderia passar melhor, né? Dormeco Mas é muito difícil Não tem como você segurar pra passar Mas eu acho que ficou bom, ó Pra vocês matarem a curiosidade, tá bom? Detalhe que a blusa não era essa cor, tá? Ela é uma cor... Ela é vermelho escuro Não sei por que que tá laranja Entendeu? Ela tá laranja Mas ela é vermelho escuro E um vermelho vivo Um vermelho sangue assim, escuro Eu não sei por que que tá fazendo isso A câmera tá fazendo isso Ó, não tá pegando a cor dela, real Mas a cor dela real é outra, tá? Não é isso aí não Não é esse laranja não Ela é um vermelho lindo Vermelho é aquele batom assim, ó Igual aquele batom da... É a Ruby U, da MAC É essa cor aí Acho que é esse o nome também Não sei Mas é... Ele é vermelho... Ó Ó, é mais ou menos aqui, ó Não... É... A câmera não quer pegar a cor da blusa Fazer o quê, né? Então não pega Vamos passar, gente Gente, o vlog tá ficando mais devagar Porque, ó... Acabou de passar Já arrumei, tá? Tava isso aqui de roupa Tá dando muito cliente É que hoje tá engraçado Porque não entra uma só Pra poder correr e ligar a câmera Não... Tá entrando 500 pessoas ao mesmo tempo Tão vendendo Já vendi short Vendi top Tava saindo as coisinhas, sabe? O seu body Né? Vamos arrumar isso aqui Né, Bianca? Vamos arrumar Mas... Só tá realmente... Eu queria muito gravar um atendimento Vocês já estão me pedindo isso Vocês estão me cobrando isso Só que eu acho que é mais fácil Gravar um atendimento em tal cara Pra ser sincera Vamos tentar Uma hora eu vou tá gravando aqui Com vocês vão entrar no cliente E a câmera vai tá gravando Porque é muito tipo Ah, gravar a luzinha? Pera aí Aí vem cá ligar a câmera Ela é mais complicado Eu não sei que horas são, gente Que horas são? Vamos ver que horas são Mas eu vou arrumar ali a baguncinha Tem roupa aqui Já botei novas roupas pra passar, ó Tá mal arrumado? Sem dúvida São quase duas horas da tarde Vamos até as sete Mania que eu tenho, ó Se eu boto dois assim Eu boto o terceiro invertido Pra não ficar Naquela pilha de short Tipo assim, ó Gente, eu falo Eu sou muito louca pra organização Pera aí Pra não ficar aquela pilha de short Que tu pega Vai tá assim, ó Grossa em cima E fina embaixo Eu acho terrível Pra ficar tudo retinho Eu vou invertendo Pra eles ficarem Mais organizados, sabe? Mais organizadinho Aqui são os 40 Aqui é o 42 Aqui é o 44 Esse aqui é o tamanho 40 Aí fica, ó Mais retinho, ó Olha, gente Passou crente por aqui Olha como é que fica o estado das roupas, ó Cliente, se vocês tiverem isso Tendo isso Eu não estou falando mais de vocês, tá? Estou só comentando Eu tô aqui, como eu falei Eu tô aqui pra limpar mesmo Pra arrumar Tô mostrando como é que é a diferença Ó, tá vendo? Os cabides Ó Ficam todos soltos, altos E aí se deixar Quanto mais vão vendo Mais fica assim E a loja fica com a aparência feia E outra Do jeito que tá Até dificulta ver, sabe? Do jeito que tá Até cobre Fica mais difícil de ver Por isso que tem que estar sempre ajeitando Gente, loja é ré Que eu não vou vocês A gente não senta Mas não tô reclamando, gente É só assim É um cuidado que a gente tem que ter É um zelo que a gente tem que ter Eu falo isso É, não é como reclamação É, é, tipo Mostrando pra vocês Olha, a gente pode arrumar Fica muito mais bonito Eu mostrei pra vocês Como é que tava arrumado Entendeu? Fica muito mais bonito Pra estética da loja, ó Às vezes inverte aqui, ó Não vai Não custa Rapidinho a gente ajeita isso E aí fica mais organizado Fica mais fácil de visualizar, ó Aqui esse tá saltado Tu não vê que tem outro aqui Que tem um de onça aqui atrás Entendeu? Deixa eu organizar isso aqui E arrumar isso aqui Gente, deixa eu deixar mais clara a situação É, o que eu tô falando pra vocês, né? Tipo, ai, a loja de vocês é bagunçada Vocês têm que arrumar Porque eu tô com É meio que uma conversa que eu tenho com vocês Não, gente, não é isso Nem que também Ai, minha loja é uma bagunça Eu fico limpando o dia inteiro Também não é isso, gente É, a questão é que não adianta tu ter roupas lindas Ter uma loja linda Estruturada E ficar uma bagunça E ficar desorganizado E colocar de qualquer maneira E misturar a blusa E misturar, tipo, saia com vestido Com blusa Entendeu? É isso que eu tô falando E outra coisa que eu tô mostrando pra vocês É que como isso é um vlog Eu tô mostrando o meu dia pra vocês É que o meu dia realmente fica muito voltado Em organizar a loja E manter a loja sempre bonita É isso que eu quero mostrar pra vocês Eu tô aqui esse tempo todo Ainda não tirei foto pra divulgar as coisas Porque, assim É bom pra vender? É legal Mas amanhã como vai chegar a novidade Eu já vou ter que fazer isso Então eu tô colocando prioridade Já que eu não sou 500 pra fazer tudo Entende? Mas... Eu tô aqui fazendo de tudo pra loja ficar bonita Eu dei mais ou menos uma varreda no chão Tem que limpar direitinho Mas tô ali passando as roupas Pra loja ficar bonita Organizando pra loja ficar bonita Aqui tem muita passagem aqui pra dentro Por causa de restaurante Então eu tenho que deixar uma coisa bonita Uma vitrine bonita Uns manequins de fé Manequim Não vou nem falar do manequim, né? E pra não chorar Mas, assim É manter tudo bonitinho Direitinho, tá? É isso que eu quero falar pra vocês É... Eu quero que vocês vejam esse lado Sabe? E tô mostrando pra vocês o meu dia Realmente o tempo inteiro Arrumando, arrumando, arrumando E vocês sabem disso Vocês estão acostumados Sabe? Talvez isso pode ser também um puxão de orelha Pra você que não tá prestando tanta atenção Na organização da loja Gente, faz diferença Vai por mim, tá? Faz diferença Do mesmo jeito que eu acredito Que não adianta você ter uma loja linda As roupas lindas E ela ficar bagunçada Eu também acredito que você Pode não ter uma loja tão bem equipada assim Pode ser uma coisa muito mais simples Do que eu tenho Bem mais simples E as roupas podem ser bem mais simples Mas se tiver tudo organizado Tudo bonitinho Uma loja cheirosinha Gente, é outra coisa, sabe? O capricho, os detalhes Eles fazem a diferença É isso que eu quero falar pra vocês Tá bom? Bom, gente Salgo em torno de É, duas e pouquinho Duas e vinte Eu parei de passar as roupas ali, ó Dei um pause Porque como eu tava falando com vocês Tudo é questão de prioridade E amanhã as roupas chegam E pra eu botar o preço rápido Porque eu não vou estar ali Desde quatro, cinco horas da manhã O horário que chega As roupas pra eu botar preço Eu devo chegar umas sete, oito horas Eu vou adiantar as etiquetas Eu já faço hoje na mão Chegando ali eu só bato O preço e libero É, então Eu vou Dei uma pausa ali Pra eu poder pegar Gente, tô botando a cadeira aqui Porque eu não vou aguentar Ficar na banqueta Nossa, que cliente chegue E aí eu vou pra lá Mas Eu vou adiantar as etiquetas Porque Por causa disso que eu falei, né Não vou repetir Tô lesadinha, tá, gente Dá pra perceber, né Dá pra ter sido tranquilo Bom, gente Minha tag ainda é essa Eu já mudei a arte Mas não mudei fazer a nova ainda, tá Por enquanto é essa A nova é muito linda Acho que eu não mostrei vocês ainda Não sei Acho que eu mostrei no Instagram E eu enjoo, gente Eu faço geralmente Três em três mil Eu por muito tempo fiquei com essa aqui, ó Por muito tempo fiquei com essa Porque é a mesma logo Da loja Que tá lá exposta lá fora na loja Nos adesivos No blog e tudo mais Ó E aí ela tinha a frente e trás Tá vendo? E Tem os endereços e tal E ela é mais fina do que a outra Ó Ela é mais fina Tá vendo? Essa outra tá no tamanho Padrão de cartão Ó A diferença Tá no tamanho mais ou menos De cartão de visita Porque antes eu tinha essa aqui E eu tinha uma outra pequenininha Que ela era pra botar Branca também Brinco, entendeu? Só que aí nessa correria Louca de duas lojas Eu acabei fazendo essa aqui Porque essa aqui Eu dobro Eu boto o colar Eu boto o brinco nela Faço os furos aqui Eu boto o brinco Que ela firma bem, sabe? Pra brinco, ó E é durinho, ó E boto o preço da roupa Então, enfim Tá sendo essa Mas eu vou trocar Vou manter essa ideia aqui Do Bianca Martins Aqui em cima Essa mancha aqui em braço Só vou trocar o fundo Vocês vão ver Vocês vão ver, tá bom? Então eu vou colar as etiquetas Eu deixo algumas até sem preencher o preço Porque na hora às vezes tem algum preço diferente Mas eu meio que tenho preço padrão Eu sei que vai vir calça de 49,90 Então eu vou adiantar e preencher isso Eu tenho os bodys de 20 Tá? Então eu vou começar preenchendo isso aqui E vou Não vai dar pra filmar direito, né? E vou preenchendo na mão mesmo, né? Vamos lá Eu faço dois jeitos Ou eu abro Ou se não, não fazia doideira, né? Sim Eu abro assim Gente, por que que eu escrevo na mão Em vez de ter a maquininha? É porque eu coloco o preço Dois preços O preço da peça E já boto embaixo assim A vista O preço da pecinha Com 15% de desconto, entendeu? Porque retirando as peças de preço único Que é o caso das blusas de 20 E dos bodys de 20 Short, top de 20 E bodys de 25 Juntaria também é preço padrão, tá, gente? Eu tenho uma mania de fazer isso aqui Com preço padrão Vocês não vão ver muito bem não Mas, ó Eu faço tipo uma hashtag E boto o preço Quando é preço único Eu não sei quando que vai focar a câmera, né? Mas, ó Tá vendo? E Isso que eu faço na mão E o outro, gente Ou eu boto o AV Pra poder dar mais espaço Mas olha só como é que fica Nossa, o meu 5 é horrível, tá? Tô fazendo isso pra ver se a câmera pega, tá, gente? Logueirinha sem glamour Tá com a câmera ruim Sabe? Então Eu vou fazendo os massinhos aqui, ó Vou fazer uma argolinha Ah, então eu colo assim Ou então já vai direto na mão também Eu já vou colando aqui direto na mão Eu geralmente pego vários estendedos Vou colocando Rapidinho coloca também, sabe? Eu gosto de botar mais embaixo Mania, mas eu gosto de botar mais embaixo Gente, pausa pra mostrar esse vestido pra vocês Olha que coisa mais linda Eu amo esse vestido, gente Olha que lindo Pied poli, ele é todo trançadinho Não vai dar pra vocês verem muito bem Por causa do foco da câmera, como sempre, né? Mas ele é muito lindo São algo em torno de 3,20 E eu ainda tô fazendo a etiqueta Deu muita gente de novo Quando dá Não vem assim Uma por... Não vem uma... Ah, uma hoje... Não, tipo uma 3 Uma 3,10 Uma 3,20 Não, vem tudo 3, tá? Então Acabei de arrumar a loja aqui, né? Que tava vendo as roupas E tamo voltando aqui pras etiquetas Mas eu devo parar um pouquinho pra ir comer Eu tô com fome Eu devo comer alguma coisinha agora Mas já são 3,20, né? Pra quem falou que ia mexer no ar-condicionado Passar as roupas tudo É... Que mais que eu falei que eu ia fazer? Tirar foto Tem mais Eu falei que ia fazer... É limpar os espelhos, né? Eu acho que se eu fizer as etiquetas é muito, tá, gente? Correria Tenho o maior dó de fechar a loja Tenho muito dó de fechar a loja, né? Porque pode entrar alguém na hora que eu tô aqui Mas eu deixo esse recadinho aqui Ui! Ai não, câmera Volta em 5 minutos, tá? Tá um recadinho bem torto, inclusive É chave, gente, ó Minha santinha É... Eu vou aqui do lado Aqui do lado Tipo, aqui do lado mesmo Tem um supermercado Então eu vou lá comprar um... Um chocolate, um iogurte, alguma coisa E volto correndo, sabe? Mas eu saio assim com muito dó da loja Mas sozinho, né? Não posso ficar com fome, né? O Adler quer comer, né? Então, vou deixar um recadinho, ó Tá vendo? Às vezes eu deixo o número do meu telefone Ou alguma coisa quando demora mais Mas é realmente 5 minutos As pessoas sempre me esperam, tá bom? Só mais uma observação Hoje eu tô vendendo muita coisa No valor de 20 reais, tá? Body ali Que fica ali Tá saindo bastante Eu tô impressionada com a diferença das lojas Eu tinha esquecido como que Pado é... É diferente, assim, da... De tal cara Mas hoje tá saindo muita coisa De valor de 20 Tanto short, quanto body Quanto cropped Quanto relógio, sabe? Mas... Lá em tal cara Hoje Hoje Sai mais as blusas de 25, sabe? E o pessoal também tá vendo trajetinhos Mas sabe que vai chegar amanhã Então não tá aquela... Terça é um dia Que dá movimento sim Sabe? Mas não é aquela loucura toda Porque... 90% das pessoas, né? Que já são as clientes Estão acostumadas a... A receber roupa quarta Então elas vão esperar a roupa quarta-feira Né? Óbvio, né? Olha como é que meu vestido Dá um bug aí sinistro Na câmera Por causa das listras, né? Mas a galera Assim... Terça não costuma ser tanta loucura Por causa disso, sabe? Dá sempre gente Que a loja aqui é centro A gente passou o tempo inteiro Ó Aí é centro, ó Mas... A pessoa já sabe Quando chegar a roupa amanhã Eu tenho que trocar isso aqui Que eu troquei a vitrine Botei preto com cinza E não botei E não troquei aqui ainda não Tem que trocar também Tô só listando as coisas que eu tenho que fazer Sabe o que é que é o ideal, gente? Vocês que estão ansiosos igual eu Pega uma lixinha e anota Que aí não fica na cabeça Porque eu tô aqui Vocês já viram como é que eu fico com vocês? Ai, eu tenho que fazer isso Eu tenho que fazer aquilo Eu tenho que fazer aquilo outro Pega uma lixinha e anota Minha agenda é porque não tá comigo hoje Anota Porque aí tira isso da cabeça Tu tira aquele negócio da cabeça De ai, eu tenho que fazer isso Aí tu lembra? Ah, não Tá anotado Que se lasca lá Depois eu olho E assim Focar a prioridade, né? Tem que focar a prioridade Senão a gente fica doida Né, meu filho? Meu filho tá mexendo tanto É que quando eu pego a câmera Ele não quer mostrar mexendo com vocês, gente Terrível Gente, ô língua Ó Eu postei essas fotos Dos textilantes de 25 E eu Nessas menorzinhas Eu acabei de vender Só porque eu falei que eu não tava vendendo Dos de 25 aqui Que eu vendo mais na outra loja Acabei de vender duas Vendi uma dessa preta E eu vendi Essa Califórnia também Eu vendi essas duas aqui agora Lá em Talcara Já também não tem mais Se não me engano Se tiver uma rosa Desse, olha lá Essa aqui quase que deu briga Lá em Talcara Só tinha em Talcara Não tinha equipado Mas Assim Eu vim falar pra vocês o seguinte Postei fotos Por mais que vocês não consigam Fazer fotos Igual eu fiz aqui Ó Mais arrumadas Entendeu? Aqui eu fiz no fundo branco Tá? Pra quem quiser conhecer o Instagram Tá aí embaixo Discussão É Butique Vem com a Martins Mas vocês não consigam É fazer isso Assim Desse jeito Faz que nem eu fiz mais cedo Que vocês viram Que deu a louca do lado Falei Ah, vou postar esse vestido aqui Peguei E botei nos stories De qualquer maneira Eu não Assim, nos stories Eu até te posto De qualquer maneira Esse aqui short aqui Vai chegar amanhã Vai dar briga Nisso aqui Mulher linda De neoprene 20 contos, gente Mas Eu tô tentando fazer essa estética Aqui Eu tava postando 9 em 9 fotos Sabe? Que fazia 3 x 3 E aí postava Body por tanto Teixeira por tanto Aí eu ia botar os cropped Depois Mas É Postem fotos, tá? Dá muito movimento Como eu falei pra vocês Essa aqui mesmo Eu esgotei ela De das que tem aqui Ó Eu esgotei Só não esgotei Essa aqui Essa aqui E Essa aqui Fora isso Não sei na loja de tal cara Mas Se vendeu hoje Mas Eu acho que é isso mesmo Mas assim Ajuda muito, tá? E posso Ó As fotos As do story Eu nem te postei muito hoje É pra ter postado Tá Meio que de qualquer maneira Ó Não tá Bem produzido Mas ajuda muito a vender, tá? Ajuda mesmo Vamos ver Eu vou dar uma curiosidade Ó São Eu postei É por volta de 9 e meia Os Os stories E já são, né? Que horas mesmo? Ai, eu tenho que entrar no meu Eu ia ver quantas pessoas visualizaram Peraí, deixa eu entrar no meu É no Da loja Eu tô no meu, pessoal São quase 4 horas Vamos ver como é que tá de Visualização de story Ó Ó Tá em 967 O outro tá em 1555 E já teve gente também Atrás desse short hoje, tá? Eu já vendi ele hoje Eu vendi esse short hoje Agora só tenho na vitrine Eu vendi ele Então assim Pode ter fotos Agora é isso que lhe se pergunta Cadê o glamour da blogueira Com uma tela quebrada dessa? Nossa Deus Mas é isso, gente Eu boto no dia O outro dia tá assim já É só destruição em pessoa Aqui, ó Atualizações É, né, Bianca? Você pode ficar mexendo no celular? Não pode Porque aqui, ó Etiqueta Vamos fazer etiqueta Agora já deu mais de 5 horas Já são volta de 5 e 20 Já tá começando a escurecer, tá? A loja vai ficar um pouquinho mais escura Vai lá dentro também Ó Vai tá começando a escurecer E eu tô focada na fazer as tags, sabe? Passar roupa vai ficar pra depois É, lógico Tem muita coisa pra fazer Hoje ainda meu pai vai trazer também Pra eu medir umas coisas Vai trazer um metro Pra eu poder medir umas coisas que eu quero fazer Adesivação, colocar espelho Mas basicamente Como é a minha prioridade São as etiquetas Eu vou ficar focada Até o final do dia Pelo bicho nas etiquetas, tá bom? E aí tem tanto tempo do mundo Amanhã eu passo mais um pouquinho de roupa E aí a gente vai fazendo devagar Sabe? Não dá pra fazer tudo Mas Você vê que não é que você fez tudo Mas a gente vai medir aqui, ó Eu falei de pintar Mas eu tô pensando em botar um espelho Não sei Vamos ver Eu só preciso ter as medidas Dessa parte que eu preciso trabalhar, sabe? Ali também talvez Eu devo adesivar Mas basicamente agora é só eu mesmo Botando o preço aqui E... E medindo mesmo a loja Que eu vou medir as coisas aqui Tá bom? Gente, eu vou finalizar o vlog, tá? Normalmente eu fecho a loja Seis e meia e sete Hoje eu vou tentar fechar as seis Porque eu não tô passando muito bem É... Então eu vou um pouco mais cedo pra casa Eu achei até que teve uma hora Que eu liguei até pro meu marido Vim me pegar Porque eu não tava muito bem, tá, gente? É... É... É questão da grandeza Tá um pouco complicado Mas assim Eu espero que vocês tenham gostado De coração do vlog Eu comentei com vocês Que eu ia medir O meu pai tá chegando pra gente medir Mas eu quero que isso fique Pra um outro vídeo Basicamente eu vou medir o espaço Que eu quero adesivar Que eu quero colocar Espelho ou não Ou eu vou pintar Sabe? Mas eu quero que isso fique Pra um outro vídeo, tá bom? E... Assim, espero de coração Que vocês tenham gostado mesmo Pena que eu não rendeu muito hoje Tem vídeo que eu faço De vlog Que eu faço isso, faço aquilo E subo em cima do teto Eu faço tudo, né? É... Tem muita coisa pra gente fazer em loja Acabou de queimar mais lâmpada Não sei o que, né? Aqui eu não tô de queimar lâmpada Quem conhece o canal Marquê Sabe que eu reclamo disso Mas... Eu queria realmente ter mostrado Mais coisas pra vocês Mas mesmo assim Eu espero que vocês tenham gostado Tô vendo a reação de vocês Como é que vai ser com vlogs E eu vou fazendo mais Se vocês gostarem E eu vou melhorando também Com o tempo Tá bom? Então é isso, gente Fiquem com Deus Obrigada por me acompanhar aí Nessas 11 horas Beijo enorme E eu tô fazendo tiqueira Quando meu pai não chega Tchau! Tchau!